Hoje eu vou gravar um vídeo aqui em moneycraft E hoje galera A gente viajou Aí o cara disse galera Que Essa casa era nossa Gente, achei estranho, ele até disse Aqui ó, ele até botou Bem vindo casa Botou aqui, banheiro Eu só não entendi galera O que serve, pra que serve isso Que o creeper tá Eu não entendi rapaziada Eu acho que é pra Ah, agora eu entendi galera Que é pra vir pra cá Para o banheiro Ele ali, ele Botou três dog E galera, essa aqui é a casa do Flávio Dá um salve aí Flávio E galera, essa é a nossa casa agora né Deixa eu só tirar esse creeper daqui Sai creeper Galera, e essa é a minha casa Galera, eu tô com sono Vamos dormir Flávio Ah não, tem de um bicho por perto Eu acho que é por causa desse creeper Eu tenho que quebrar Quer dormir na minha casa? Não Só era pra tirar esse creeper daqui Sai creeper Eu queria ir do Marta não Não, não Não precisa Vamos logo Flávio Eu vou dormir lá na sua casa Sua casa é mais... É mil vezes mais do que a minha Flávio É a sua casa Mano Cadê a outra cama? Não sei Vou fazer aqui Eu sei onde eu posso dormir Hum, você vai dormir aqui dentro Vem cá Eu já tô dormindo Ei, mas era pra você dormir aqui Uuuuh Agora, se você quiser dormir a sua cama vai ser Deixa eu tirar essa cama daqui Puta, rapaziada Uuuuh Valeu Flávio Eu não sei se o senhor também Desculpa Para você O que? O que? O que foi? Só isso E o cara fez pra você Hum Por que? Mas tu não viu seu trabalho que ele fez na tua não? Não E o melhor É que ele ficasse em casa, né? Pelo menos ele fez na sua casa Hum Que água gelada Não sei o que ele botou aquela não Pelo menos, né? Galera Opa, opa, opa Olha aí É Vai pra lá Não Vai, Kuiper Vai, Kuiper Vai, Kuiper Vai, Kuiper Vou matar Kuiper Vou matar ele Vou matar ele Tá, isso vai ter que ir de novo Ai, né? Diz Eそれ A gente E a minha Da Não Diz Da 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 Oh E Galera E era só pra mostrar Nossa nova casa E galera Depois a gente vai gravar um vídeo De que? A gente vai gravar um vídeo Mentira galera A gente não vai gravar um vídeo Assim galera A gente vai gravar Só que é segredo E se você quiser saber Se você quiser que a gente grave esse vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Para sempre receber as notificações E dê o like E galera Como vocês viram Essa é a nossa casa E galera E... Falou Tchau Tchau Tchau